Vamos ver aqui, Renato, que ontem foi realizada uma blitz na zona norte de Teresina e um homem com uma motocicleta adulterada e foi apreendido com ele uma arma de fogo. Várias pessoas também com sinais de embriaguez foram conduzidas para a central de flagrantes. Vamos acompanhar. Policiais militares do BPTRAN conseguiram realizar a prisão deste homem com uma arma de fogo e uma motocicleta sem placa. Ele circulava pela região do bairro Pote Velho e foi abordado por esta guarnição do BPTRAN durante uma blitz. Portanto, ao averiguar, durante a abordagem, foi verificado que estava em poder dele esta arma de fogo com várias munições. Foi feito a condução do mesmo para a central de flagrantes para os procedimentos cabíveis. Com 32, com 6 munições intactas. Então, em poder dele, ele estava com esta arma de fogo. Positivo. E essas 6 munições? 6 munições intactas. Aqui, hoje, foram quantas abordagens que os senhores chegaram a trazer ou levar para a central de flagrantes? A gente se encontrava ali na blitz, na Avenida Pote Velho. No segundo ponto que nós montamos nossa blitz, a gente fez umas abordagens, onde deu positivo para abordar esse cidadão com essa arma de fogo. Ele estava em um carro, em uma motocicleta? Ele se encontrava em uma moto, conduzindo uma moto 300, amarela, sem placa. Certo. E a origem da motocicleta? Ainda a gente não vai verificar que ela está sem placa. Não deu para a gente fazer a conferência lá no local. Então, está aqui, portanto, o rapaz, ele preso agora para um poste ilegal de arma de fogo. E tem, entre essa situação aqui, várias munições intactas. Ele chegou a relatar que tem passagem pela polícia? Não. Ele não relatou nada. Só apenas disse que trabalhava vendendo peixe. Calado, permaneceu? Sim. Então, está aqui, portanto, o trabalho do BP Tram, realizando as blitz hoje, dia de finado. Nessas abordagens, conseguiram aí prender este homem. A gente estava com esta arma de fogo. Agora vai ter aí que prestar contas com a justiça, com o delegado do plantão. Olha, Renato.